Olá, e na semana dos jogos importantes pelas Copas, o Grêmio não foi feliz em casa, pela Copa do Brasil perdeu para o Criciúma. O Internacional joga hoje às 10 da noite a primeira de duas partidas contra o Tigres pela Libertadores da América. A LAF é nesta quinta-feira pela Série Ouro de Futsal e o Lagedenche perde um dos seus nomes no Campeonato Brasileiro da Série D. É agora, no Papo de Boleiro. Pois a noite da terça-feira tinha tudo para dar certo para os torcedores do Tricolor Gaúcho, do Grêmio. Pela Copa do Brasil, eles receberam o Criciúma, que não era um adversário muito forte, né, Dona Helena? Mas o resultado não agradou. É, como quando eu participo aqui do programa, eu tenho dito que a gente nunca sabe que Grêmio que é que vai entrar em campo, né? Se é o Grêmio agora da Ressurreição, da Surpresa, ou é aquele Grêmio que estava mal da época do Filipão. Bom, e ontem deu uma recaída feinha, né, uma recaída braba. É Criciúma, é Série B, jogando em casa. Um resultado bem preocupante, assim, o Criciúma podia ter matado praticamente a classificação, porque perdeu uns gols, assim, bem encaminhados. E, assim, o Grêmio está com problemas, o Grêmio está perdendo o Rodolfo, o Grêmio perdeu os jogadores. E como já não tem um elenco muito grande, qualquer peça que falte pode fazer a diferença. O Roger é milagreiro, mas não tanto, porque também não pode fazer milagres sempre, sem jogadores, né? O Pedro Rocha teria se machucado, também o Mamute estava reclamando de dores ontem, começa a surtir efeito essa intensividade de bons resultados. É uma entrega, você vê que tem uma entrega muito forte e as lesões aparecem, né? O corpo responde, as lesões aparecem. Acho que mudou muito a preparação também. A preparação antiga do Grêmio parece que era mais light, né? Agora esse preparador exige, eles gostam muito dele, gostam muito do método de trabalho dele. Mas o corpo sempre, a gente não sabe, né? O corpo humano é uma caixinha de surpresas. Então, essas lesões, assim, podem ser fatais para o Grêmio, justamente porque ele tem um elenco pequeno. Agora o Grêmio está jogando dois campeonatos, também igual o Internacional, né? O Inter estava naquela jogando a Libertadores, também campeonato brasileiro, teve a folga, mas enfim. E agora o Grêmio também está jogando dois, reativou a Copa do Brasil. Joga no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro e na próxima terça-feira, lá no Heriberto Wilson, tem o segundo jogo. Dá para recuperar, né? Tem que jogar o que jogava quando fez por chegar entre os primeiros do Brasileirão. Se não voltou a jogar isso, tem que fazer dois a zero. Fora de casa, lógico, eu tenho a possibilidade do pênalti, mas vai ter que achar aquele futebol lindo que estava jogando e contar. Que os jogadores se recuperem. Caso contrário, já pode se despedir da Copa do Brasil também. A torcida lá não é muito problema, porque em Santa Catarina tem muito gremista. Vai mais gremista e colorado do que do próprio estado. E ali é uma zona muito colonizada por gaúchos, né? E eles saem daqui, eu tenho parentes, por exemplo, que moram aí. E os filhos da minha tia e os netos dela torcem para Grêmio ou para Inter. Segue-se as gerações, não é só quem foi para lá. O casal que foi para lá, os filhos, entram no embalo e torcem para Grêmio e para Inter. Sim, Criciúma deve ter até CTG, né? Se combiar até CTG tem. Deve ter. Bom, o Grêmio, então, ontem não foi feliz. Os gremistas chegaram até um momento vaiar o time do Roger, porque estavam, enfim, perdendo. E também vaiaram a questão do juiz, porque tiveram um gol. É, foi um lance difícil, né, Márcio? Mas errou. Errou e num jogo que vale saldo é fatal, né? Se é num campeonato mais comprido que tu pode te recuperar, mas um jogo de saldo qualificado é, pode ser fatal esse erro. Bom, tomara para os colorados que hoje o Inter tenha mais sorte. O jogo também acontece em Porto Alegre, às 10 da noite, horáriozinho de boate, só que aí pela Copa Libertadores da América, contra o Faceirinho Tigres. Eles jogam de uma forma leve. É o jogo da vida do Inter, né, Márcio? É o jogo da vida. O Inter abriu mão de todo o resto. Eu acho que está certo, porque a Libertadores rende muita grana, rende um prestígio espetacular. É o sonho de consumo de qualquer equipe aqui da América do Sul ganhar. Agora tem o convidado lá que pode estragar a festa, mas assim, eu acho que o resto do ano do Inter vai depender desses dois jogos. Se passar, perfeito. Agora, se não passar, vai ficar complicado. A situação do Inter até pode se desenhar uma crise lá pelo Belarito. E se conhecendo o futebol brasileiro, o futuro do Aguirre também, né? O primeiro, o homem dos rodízios, enquanto está dando certo, tudo bem. Mas vai uns dois, três resultados ruins aí para ver se o rodízio já não é contestado. Antes de começarmos o programa, a Helena estava falando que futebol é treinamento, é repetição, é estar jogando, né? E este internacional que vai jogar hoje, daqui a pouco, não estava jogando. Andou descansando muito, andou descansando muito. É uma estratégia, né? A gente tem que respeitar, mas pode perder em entrosamento. Essa intensidade que todo atleta precisa, não só no futebol. O atleta tem que estar sempre assim na ponta dos cascos, como se diz aqui no Rio Grande, né? E tem que estar sempre no limite, né? Para render. E pode ter dado uma relaxada e assim, meio que esses maus resultados, perdeu-se aquela coisa que estava tudo certo. Então, isso abaixa um pouquinho a confiança, né? Mas eu acho que hoje vai ser um jogo diferente, então a atitude do time deve ser diferente também. Muito bem. Bom, tomara para os colorados. O estádio, com certeza, vai estar lotado, apesar dos colorados, né? Apesar da chuva, das enchentes. Deve ser frio nesse beira-rio essa noite. Aquele ventinho que vem do Guaíba lá, isso corta a alma da gente. Amanhã o Diogo Bote vai estar com a boca cortada. O Diogo está acompanhando hoje lá direto do beira-rio internacional e tigres, né? Amanhã ele está... Amanhã ele está mal. Pele rachado, grifado. Torcendo. E se o resultado não for bom, vai estar com dor de cabeça ainda. Enfim, vai sofrer, né? Vai sofrer também. Mas ele está na expectativa, assim como... É o único time brasileiro ainda. Ontem o River passou, no primeiro jogo, passou pelo Guarani do Paraguai, o que era meio previsível também. Acho que o Guarani é... O Guarani, coitado, é o... É o Lajadense. Comparando assim com os clubes, ele tem uma estrutura um pouquinho maior que o Lajadense, mas é um clube assim, tipo o Lajadense, como diz aquela propaganda famosa. É isso aí. Então, o River, que é da Argentina, meio que encaminhou aí a sua classificação. Lógico, ainda tem um segundo jogo, ainda pode acontecer um revés, mas é muito difícil. Acho que o River já está na final. E aí, Tigres ou Internacional. Vamos ver, sim. Tem duas batalhas agora para se definir. Vamos falar em placar, porque a gente nunca acerta. Não, não. A palpite nós cortamos aqui no Papo de Boleiro. Mas Helena falou do Lajadense. O Lajadense perdeu um dos seus nomes, um dos seus atletas. É, semana passada já tinha saído o Luiz Miller. Na verdade, é tudo questão financeira, né? O Lajadense não está nadando em dinheiro. Tem uma situação, assim, que não é das piores, mas também não tem dinheiro para garantir. Não tem como concorrer com o salário que o Brasil de Pelotas ofereceu para o Luiz Miller. E agora, hoje, o presidente Everton Giovanella confirmou que o Paulo Josué está indo jogar nos Emirados Árabes. Preciso dizer mais? É o pé de meia, o guri já tem 26 anos, nunca jogou em grandes clubes. É a chance dele garantir uma estabilidade financeira para o resto da vida. Porque lá, a grana, a gente nem sabe direito como é que são os valores que eles lidam lá, né, Márcio? É muito, a gente nem sabe nem contar. É uma perda, é uma perda, é mais uma perda. Mas, assim, o Everton me disse também que eles não pretendem contratar como goleiro. Teve que contratar o substituto porque só ficou o Giovani e os outros dois meninos são jovens, 22 e 18 anos. Então, também não é muito peso para o Brasileirão e vai que acontece alguma coisa com o Giovani. E aí, nessa posição, eles não vão contratar porque o clube está bem servido. Tem quem colocar nessa posição, não é como um goleiro, que é uma coisa específica, né? Sim. O Lajadense, lembrando, volta ao campo no final de semana contra o Metropolitano. Domingo, 16 horas. Aqui, Lajado. Já com a corda no pescoço, não pode nem pensar em empatar. Porque essa derrota com tantos gols fora de casa, agora o saldo de gol praticamente está morto, né? Então, vai ter que se recuperar com pontos. Tem que vencer porque se não vencer, já praticamente está dando adeus. Porque, assim, é um grupo forte, é um grupo de times, assim, que praticamente todos têm uma volta redonda, é um clube de muita tradição, né? São Caetano nem se fala. São Caetano, né? São Caetano nem se fala. Então, é domingo. E a sua participação, a sua presença lá no clube é fundamental. Não é agora, porque perdeu de 5 a 0, que tem que abandonar. É agora que tem que ir lá para ver se a gente consegue dar um salto para essa Série C, que seria maravilhoso. É isso aí, para fazer a diferença. E você, aí a Helena está mais por dentro, Helena, qualquer outro de nós, para falar sobre a questão da associação ao clube, de se tornar sócio do clube. Porque agora estão formando os consulados, né? Nas outras cidades. Mas o pessoal aqui de Lajada também pode fazer a sua sociedade, se tornar sócio do Lajadense, ter carteirinha e assistir os jogos todos. É, assistir os jogos todos. Tem planos de R$19,90. Imagina. Isso não dá um ingresso. Então, é um valor irrisório que, para o clube, é fundamental. Seria muito importante, porque um bolo de 20 dá uma renda mensal fixa. É isso que o clube precisa. O clube não pode depender de renda, de outras... Se tiver um quadro de associados que dê uma renda fixa, já é uma base, assim, para se fazer um bom futebol. Então, aí já tem o consulado de cruzeiro. Encantado vai ser impostado semana que vem. É a Genorada Hélio de Cruzeiro. É o Paulinho Nevada, que todo mundo conhece. Santa Clara está se mobilizando. Tem um pessoal se mobilizando para abrir o consulado em Porto Alegre. Pessoas daqui que moram lá. A Rúdia do Meio, o TT, já deve estar assumindo. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana, porque o Lajadense não é só de lajado. Já está muito comprovado com as pessoas. Todo mundo quer ver o Lajadense. Todo mundo gosta do Lajadense. E tu dando uma volteada no estádio, tu vai encontrar, certamente, pessoas de 10 cidades diferentes assistindo. Inclusive, Mato Leitão, Teutônia vem muito, Estrela vem muito. Então, o Lajadense já é regional. E nada melhor do que ir ao encontro dessas pessoas, né, Marcio? E é bacana fazer parte e ajudar, na verdade, ajudar também. Porque quando nós entrevistávamos os jogadores aqui no outro modelo, no outro formato do Papo de Boleiro, todos eles falavam assim do Lajadense, falavam muito bem. Aqueles jogadores que tem mais histórico, que já jogaram lá no Paissandu, que já jogaram não sei aonde. Aí eles falavam, pomba, a gente percorreu o país inteiro e a maior parte dos lugares é um caos, uma desorganização. Tu não recebe salar, tu não recebe não sei o quê. E tu tem que, às vezes, acabar fugindo do lugar. O Miller, no dia que foi embora, inclusive, lamentou demais. Porque ele se apaixonou por Lajadense e pela região. O próprio Martini também, que está lá no Brasil de Pelotas. O Miller disse que isso aqui é um lugar ótimo para morar, para se viver, para se criar filhos, entende? Eles criam um vínculo. E isso é muito positivo. E uma vitrine positiva da nossa Lajadense e nossa região, mundo afora, né? Com certeza. E o outro time que representa muito bem Lajadense é a LAF. A LAF vai jogar pela Série Ouro de Futsal, o Campeonato Gaúcho de Futsal, amanhã, contra a metidinha da rodada, que é a Assif. Assif é de Ibirubá. A LAF foi lá e perdeu lá. O Ilar é difícil. Olha, tu tem que ter coragem para jogar em Ibirubá, aquele povo pega junto. E assim, agora, eles se mantiveram líderes da Série Ouro, assim, umas 15, 20 rodadas agora. Está em terceiro, mas ainda está encostadinho lá com a CBF e a Sueva. A LAF é quarto e está tentando se aproximar. Ainda tem uma, com 28 pontos, ainda tem uma diferençazinha dos clubes de cima. Mas isso, com certeza, ele vai tirar. Porque além de ter ido bem na competição nacional, agora o time engrenou no gauchão também. Então, está perfeito nas duas. E o jogo também é aqui, né? Aqui, aqui no Complexo Esportivo da Univate, 20 horas. É isso aí. Para ter uma ideia, por que a Assif é essa que é metidinha, esses primeiros cinco colocados da Série Ouro, que a Helena falou, aí a CBF, a Sueva, depois a Assif, a LAF e o Atlântico, tirando a Assif, são todos times da Liga Nacional. Da Liga Nacional. E o Assif está lá no meio. E é a primeira vez da Série Ouro, né? Está lá a primeira vez, eles vieram com muita força. E isso. Que beleza, isso aí, empolgado. Então, depende também da LAF da tua participação amanhã na Série Ouro de Futsal. Aí o ingresso é mais barato, 10, 15 reais. É, 10 adiantado e 15 na hora. É isso aí. Então, não perca a oportunidade de torcer pela LAF. Vai estar frio também, leva a tua mofadinha, porque o piso é gelado. É gostoso lá no barzinho do ginásio. Nossa, o café deles lá é ótimo, a gente se aquece. Fica a dica. Leva o chimarrão também. Também, também. Porque o bacana é que tu pode levar, é um lugar ainda que tu pode levar a família. Sim. É uma coisa divertida, sem violência, sem agressão. Dá pra entrar com térmica, com cuia, que ninguém se arrisque a nos contrariar aqui e jogar cuia pra dentro da quadra. Deus me livre. Vamos torcer, então, pela LAF amanhã. O Lajadense vai jogar no domingo. A gente vai falar sobre isso ainda durante a semana. Daqui a pouco, não esqueça, tem Internacional e Tigres pela Libertadores da América. Jogão. Vai ser, né? E o papo de... Pena que é tão tarde. E o papo de boleiro volta amanhã, depois do Redação e o Informativo. Obrigada, Helena. Até lá. Até mais. Tchau.